Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. TRE realiza cadastramento biométrico, 13º salário injetará 4 bilhões na economia. Segundo o balanço, chikungunya teve maior crescimento de casos. O índice de desenvolvimento humano diminuiu no estado do Pará. Os servidores da Polícia Civil do Pará realizam neste fim de ano a campanha Natal Solidário. No bate-papo musical de hoje, a cantora Ana Mel. Hoje é sexta-feira, 25 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre eleição. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará começou o recadastramento biométrico dos eleitores de Belém. O processo começou nesta semana e por enquanto não é obrigatório, mas será a partir de março de 2017. A recomendação do TRE é que as pessoas já comecem a agendar a biometria. Belém possui 1 milhão e 43 mil eleitores e todos deverão fazer o recadastramento biométrico já para as próximas eleições. O processo é novo e realizado em cinco locais de atendimento. A central de atendimento ao eleitor na Travessa Pirajá, a 30ª Zona Eleitoral em Iquaraci, o shopping Castanheira, Parque Shopping e mais um posto em Mosqueiro. Nesse primeiro momento, o recadastramento biométrico não é obrigatório, mas será a partir de março de 2017. Todos os eleitores devem fazer o recadastramento, inclusive aqueles que têm voto facultado, como os eleitores com idade entre 16 e 18 anos e os maiores de 70 anos. Então, a guardada biometria, o recadastramento biométrico no município de Belém, ele iniciou. Ele começa hoje, dia 22. Não é obrigatório ainda, ele é feito somente através do agendamento. A partir de março, ele será obrigatório e vai até o ano de 2018. Muito importante é que os eleitores que têm a possibilidade de serem atendidos agora, já procurem esse serviço, já façam o agendamento, porque se fizerem agora, quando não é obrigatório, quando for, não precisarão comparecer. O agendamento deve ser feito no site do TRE Pará. Nele, o eleitor pode escolher data e horário para fazer o recadastramento biométrico, que dura cerca de 20 minutos. O atendimento de cada eleitor dura em torno de 20 minutos, 15 a 20 minutos. É bem tranquilo, bem rápido, principalmente se for através do agendamento, porque ele vai chegar no horário que marcou e vai ser atendido naquele horário. Mas o processo, como serão cadastrados 1,4 milhão de eleitores, um número muito significativo, ele é um processo longo, ele vai se estender por mais de um ano. O processo inclui uma fotografia padrão para a identificação do eleitor e colhe as 10 digitais para evitar fraudes no processo eleitoral. Até então nós tínhamos os dados biográficos, o nome do eleitor, o endereço, a profissão, a escolaridade. A partir de então nós teremos também os dados biométricos, que são partes do corpo que acabam individualizando o cidadão. Então nesse cadastro especificamente há uma foto do eleitor, uma foto que atinge os padrões internacionais de reconhecimento facial e também a captura das 10 digitais. Essas informações são suficientes para que no dia da votação o eleitor possa ser reconhecido e que se garanta que ele realmente está votando. Além de garantir eleições mais seguras, a biometria ajuda a evitar fraudes que oneram o Estado e prejudicam a população. É feita uma comparação. Cada eleitor que entra nessa base, que passa a compor essa base, ele é comparado com todos os outros do Brasil. E sempre são encontrados eleitores com mais de um título, com mais de uma identidade, com mais de um CPF. E esses eleitores certamente que têm mais de uma identidade, mais de um título, eles com certeza estão fraudando o erário público, seja tendo mais de uma aposentadoria ou mais de um benefício. E aí também a outra vantagem desse processo é pegar esses eleitores que estão aí deturpando a lei e, lógico, coibi-los de fazer esse tipo de ação. Teve gente que não perdeu tempo e já no primeiro dia de recadastramento decidiu vir fazer o processo que deve ser agendado pelo site. Para antecipar, para não deixar para a última hora, para fazer logo a biometria, que eu acho melhor vir agora, porque depois vai ficar um sufoco, né? Então é melhor vir antes do que depois. Cerca de 500 indígenas da etnia xicrim da região do Cateté interditam o principal acesso ao projeto de mineração Onça Puma, que pertence à Vale, em Ourilândia do Norte, sudoeste do estado. Os manifestantes denunciam a contaminação por metais pesados do rio Cateté, que abastece três aldeias da região. A Vale informou que já enviou documentos técnicos a órgãos responsáveis que comprovariam que a atividade mineradora na região não geraria danos ao rio Cateté. E, de acordo com os indígenas, uma das principais consequências da exploração de minérios, como o cobre, o níquel, na região, seria o desaparecimento dos peixes. Os indígenas pedem, na verdade, indenização pelos prejuízos causados ao meio ambiente e dizem que só vão deixar o local depois de uma resposta da empresa. E a Vale ressaltou em nota que já repassou aos indígenas cerca de 13 milhões por ano para projetos nas comunidades e que continua aberta ao diálogo. Os veículos com final de placa 40, 50 e 60 têm a testa sexta-feira, dia 25, para regularizar o licenciamento no DETRAN. Segundo o DETRAN, os veículos com estas terminações somam 48.663 em todo o Pará. Os proprietários devem acessar o site do DETRAN para emitir o boleto. Neste boleto estão inclusas todas as taxas do IPVA. O usuário pode pagar das seguintes formas, via internet, caixa eletrônico ou procurar qualquer agência bancária. O atraso no pagamento do boleto implica em multa no valor de R$ 9,08. Após 30 dias de atraso, o condutor pode ter o veículo apreendido, além de perder 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E agora nós vamos falar de economia. De acordo com o Diaese Pará, o 13º salário deve injetar cerca de R$ 4 bilhões na economia neste final de ano. Muita gente vai usar o dinheiro para pagar dívidas, mas é possível planejar outras possibilidades. O Diaese Pará aponta que o 13º salário deve beneficiar cerca de 2 milhões de trabalhadores neste final de ano. Mas o que fazer com esse dinheiro extra? Quitar dívidas e guardar para final de ano, festividade, essas coisas. O uso para o pagamento de dívidas é a principal função do 13º neste ano e deve se manter assim pelos próximos anos. Na situação atual acaba sendo o uso indicado. Porque, na verdade, o 13º foi criado como um prêmio para quem trabalhou o ano inteiro ou parte do ano, que aí é proporcional, ter algo no final do ano para as festas, para as férias, para o início do ano seguinte. Só que, em alguns anos, a realidade do brasileiro virou pagar dívidas. Esse ano está um pouquinho mais grave e, pelo que eu vejo, no curto, talvez no médio prazo, eu acho que vai piorar um pouco mais. Então, de fato, o grande uso para o 13º este ano vai ser, de novo, pagar dívida. Veja bem, mais ou menos uma em cada seis famílias brasileiras está devendo a conta de energia. Quando você chega ao ponto de dever a conta de energia, é porque você já está devendo cheque especial, cartão de crédito, carnês, bolê, tudo você já está devendo. Porque a energia pode cortar. É algo que você sente imediatamente, você fica sem luz na sua casa. Então, se essas famílias estão devendo a ir, imagine o que não tem de dívida para trás. Quem não tem dívidas para este final de ano deve pensar também nos pagamentos dos três primeiros meses de 2017. Tudo correu bem durante o ano. A família está terminando o ano sem problema financeiro. Até porque a gente associa a dívida com irresponsabilidade e nem sempre é isso. Às vezes foi uma emergência, um fato grave, um problema de doença. Mas vamos dizer que a família está terminando o ano sem dívidas, sem nada para vencer. A tendência é gastar em festas, viagens e presentes. Mas o que muitas vezes acontece é que as famílias esquecem que janeiro, fevereiro e março tem algumas contas que caem na nossa mesa todo ano. IPTU. Se você pagar o IPTU, normalmente você recebe lá por fevereiro para pagar até março. Quem paga de uma vez só tem um bom desconto. Então, vale a pena ter o dinheiro para pagar de uma vez só. Matrícula dos filhos, uniforme, material escolar, IPVA dos carros. Quer dizer, tem uma série de despesas que todo ano caem na conta. Ali a gente tem que pagar. Mas quase sempre ninguém lembra e não guarda o dinheiro. Então, quem não vai pagar dívida, o ideal é que, vamos dizer assim, o segundo uso prioritário seria reservar esse dinheiro para pagar e não criar uma nova dívida para o ano seguinte. Para pagar essas despesas que são líquidas e certas. Mas tem gente que quer aproveitar o dinheirinho a mais para curtir com a família. Vai ser totalmente lazer. Totalmente lazer. Esse ano vai. Por quê? Ah, porque eu estou merecendo eu, minha família. E esse ano as dívidas estão controladas. É, na verdade, como eu entrei há sete meses na empresa atual que eu estou, então não é um décimo terceiro completo. Mas está dentro do esperado e também as minhas atividades musicais também me complementam a renda. Há outros que vão usar o décimo terceiro para investir nos estudos. Investir nos meus estudos, né? Investir nos meus estudos. Alcançar um grau maior na faculdade, né? E... Bola para frente. Para aqueles que estão com dívidas mais controladas, planejar, poupar e fazer um bom uso do dinheiro são as melhores opções. O dinheiro, você tem que dar um destino útil para ele. Se eu fazer uma reforma na casa, que é algo estrutural, você precisa. Talvez a casa precisa de um quarto, um cômodo novo, ajeitar o telhado ou pintar a casa. Algo que é importante, que vai valorizar aquele bem, melhorar a qualidade de vida da família. Ótimo. Um excelente uso. Só que às vezes as pessoas usam para mudar um piso que está muito bom, mas deu vontade de mudar. Aquela coisa que a gente chama de compra por impulso, sem nenhum fundamento. Então, quer ajeitar a casa? Pode. Precisa trocar de carro ou fazer uma boa manutenção no carro. Pode. Um curso para os filhos. Algo que acrescente qualidade no presente e no futuro para aquela família. O que a gente não deve fazer, isso realmente hipótese alguma, é pegar esse dinheiro e gastar naqueles presentes, aquelas coisas fúteis, que às vezes as crianças vão brincar um, dois meses e jogar fora. Você está fazendo mal para as finanças da família, está usando o dinheiro de uma forma imprudente, e está fazendo mal para o seu filho no futuro. Porque ele, desde novo, já poderia ser educado financeiramente. E o que você faz com um presente, um game qualquer, que às vezes vai todo o seu décimo terceiro num game, é mostrar para ele que o dinheiro não tem valor. Então, usar para o benefício da família, sim. Mas sempre parando para pensar, esse dinheiro, essa compra, ela é útil? Ela cria algo de valor para a família? Cria. Então, não tem problema. O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira um balanço do número de casos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo o levantamento, a doença chikungunya foi a que teve maior crescimento. Em 2016, houve um crescimento de 850% nos casos de chikungunya. O Ministério da Saúde registrou 251.051 notificações da doença neste ano, contra 26.435 em 2015. A doença fez ainda 138 vítimas fatais, enquanto que no ano passado foram registrados seis óbitos. Segundo o Ministério, o pico da doença ocorreu em março. Os registros superam os casos de zika, que apresentou em 2016 208.867 notificações e três mortes. No caso da dengue, foram 1.458.355 casos prováveis em 2016, contra 1.543.000 em 2015. Houve ainda uma redução de 50% nos casos graves da doença e de 36% em relação aos óbitos do ano anterior. Ao todo, 855 cidades brasileiras se encontram em situação de alerta e risco de surto das três doenças causadas pelo mosquito. Das 22 capitais levantadas pelo Ministério, Cuiabá é a única em situação de alto risco. O Ministério também afirmou que 2017 deverá ter ainda mais casos de chikungunya e que os casos de zika e dengue deverão se manter estáveis. E agora nós vamos falar de solidariedade. A Polícia Civil do Pará está arrecadando alimentos não perecíveis para a campanha do Natal Solidário 2016. Marcos, a Polícia Civil já realiza a campanha Natal Solidário há 21 anos. Neste ano, a estimativa é que sejam ajudadas cerca de 500 famílias. Eu estou aqui com o Luiz Monteiro, que já faz parte desse projeto há 19 anos. Ele que é assessor de relações interinstitucionais da Polícia Civil e está à frente desse projeto tão bonito. Luiz, obrigada por conversar conosco. Nos conta um pouco o que é o projeto, a campanha Natal Solidário dos servidores da Polícia Civil. A campanha surgiu com a reunião de vários servidores que se juntavam e se cotizavam para comprar brinquedos e oferecer uma comunidade carente da região metropolitana de Belém. Isso já acontece como você mesmo colocou há 21 anos e hoje ela já criou uma dimensão até com o trabalho da assessoria junto às comunidades, onde nós cadastramos as famílias e fazemos essa arrecadação. Então, esse trabalho, esse projeto Natal Solidário, a campanha que nós fazemos, ela já atinge não só os servidores da Polícia Civil, como a comunidade de modo geral, os parceiros que trabalham conosco no decorrer do ano. E que tipos de itens, de materiais vocês arrecadam e distribuem para essas crianças, para essas famílias? Hoje nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis, brinquedos, que sejam de uso para crianças de ambos os sexos, de todas as idades. Esses brinquedos são selecionados e nós dividimos conforme a faixa etária das crianças e fazemos a distribuição. No dia da entrega, nós reunimos servidores, a comunidade e fazemos uma grande festa com as crianças. E Luiz, tu participas também de uma forma muito especial, né? Tu és o Papai Noel da campanha? É, já há 19 anos que eu me caracterizo como Papai Noel, mas não podemos divulgar para não tirar essa fantasia que as crianças têm. É interessante que nós começamos eu levando meus filhos como duendes, né? Eles participavam como duendes. Hoje já estão de... já tem uma idade já... já são adolescentes, aí não querem mais participar. Eles vão conosco para ajudar na distribuição, mas o Papai Noel, eles sabem quem é. Ah, que legal. Então, Luiz, para finalizar, toda a comunidade também pode contribuir com esse projeto. Conta como é que as pessoas podem colaborar, fazer parte desse momento, de que forma elas podem doar e como vocês estão recebendo essas doações? Pois é, nós estamos arrecadando esse material aqui na Delegacia Geral. Se chega na recepção, pode deixar conosco aqui na Arim, né? O alimento não perecível, o brinquedo, é deixado aqui conosco. Nós encaminhamos até o Moxarifado, selecionamos e já estamos separando como é que vai ser feita a distribuição. Então, todos estão convidados. A comunidade, de modo geral, a sociedade civil, né? Aqueles que têm essa intenção de ajudar e participar conosco. É muito bacana você ver o sorriso de uma criança e fazer uma família feliz, né? Principalmente nessa época. Então, só para reforçar, quem quiser contribuir, trazer um brinquedo ou um alimento, pode vir dentro de que horário? Quais são os dias de funcionamento e de atendimento aqui? Segunda a sexta, no horário comercial, né? Aqui na Delegacia Geral, na Avenida Magalhães Barata, 209, bem em frente, os Correios, ao lado do Colégio Gentil. Não tem erro. Está ótimo. Obrigada, viu, Luiz? Parabéns, mais uma vez, pela campanha. Parabéns pelo trabalho. Então, é isso. Quem quiser colaborar, é só vir aqui no prédio da Delegacia Geral da Polícia Civil e contribuir com brinquedos, alimentos e fazer o Natal de muitas crianças muito mais felizes. Marcos, é com você. Na última semana de vacinação contra a febre afitosa, a Agência de Defesa Agropecuária do Pará ressalta a importância de que todos os produtores rurais imunizem seus rebanhos contra a doença. Segundo o órgão, 21 milhões de cabeças de gado devem ser imunizadas em mais de 100 mil propriedades, espalhadas pelo Estado do Pará até o dia 30 deste mês. A segunda etapa da vacinação começou no dia 1º de novembro e encerra o calendário anual de imunização contra a febre afitosa. Após esse período, no entanto, ainda haverá o tempo de notificação a deparar, que deverá ser feita até o dia 15 de dezembro pelos produtores, para comprovar que o rebanho foi vacinado. Para a agência, a vacinação, além de garantir a saúde dos animais, mantém os mercados compradores de carne e possibilita novos espaços para comercialização do produto. Para os criadores de rebanho que ainda não realizaram o procedimento, a indicação é que procurem um ponto de revenda cadastrada na Adepará para comprar as doses da vacina e imunizar o gado. E você pode aparecer aqui no Nazaré Notícias. É só enviar para nós e para o nosso WhatsApp fotos junto com o seu presépio ou sua árvore de Natal. Você pode enviar para nós e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias durante o mês de dezembro. Nosso WhatsApp é o 988023444. A capacitação técnica é uma das saídas para quem procura se inserir no mercado de trabalho com novas tecnologias. Surgindo a todo tempo, uma das áreas que mais cresce é a de informática. Vamos conhecer melhor sobre o profissional técnico de informática no nosso quadro de profissões. Ele é o responsável pelos processos de manutenção de computadores, operações de redes e outras inúmeras atividades. O técnico de informática é aquele profissional responsável pela montagem e manutenção de computadores, pela detecção de problemas, responsável pela detecção e correção de defeitos, pela instalação e configuração de rede, de software, pelo desenvolvimento de sistema de website. É aquele profissional importante em todas as empresas, sejam públicas ou privadas. Às vezes, aquela pessoa para quem a gente corre e pede socorro na hora que tem algum problema, computador congelou, tem vírus, a gente precisa instalar algo novo, a gente chama o técnico e ele resolve. Isael começou a carreira de informática logo após o ensino médio, quando ingressou em curso técnico profissionalizante. Eu comecei a fazer esse curso, eu gostei do curso, na verdade, gostei da parte de manutenção, algumas partes que a gente se dá ao longo do curso, a parte de rede, de cabeamento, a infraestrutura da rede. Então, eu consegui me formar no curso técnico em informática e disso eu fui ver outras áreas. A pessoa que precisa ingressar no mercado de trabalho e não pode ir logo para a faculdade e tem essa urgência de se qualificar para entrar no mercado, ela pode optar por um curso técnico, que tanto pode ser aquele ensino médio técnico, que o aluno já está fazendo o ensino médio técnico, ou ele pode concluir o ensino médio e fazer um curso técnico, que no caso do técnico em informática é de um ano e meio, tem essas duas opções. Para Isael, o curso técnico deu várias possibilidades de atuação. Ele trabalhou em lojas, empresas de manutenção de redes e máquinas. Hoje, ele faz faculdade de sistema de informação, onde também atua como monitor. Além disso, trabalha por conta própria com manutenção de computadores. A tecnologia, para quem vai começar agora, sempre tem que ficar acompanhando. Você se forma hoje, certo? Mas sempre você vai ter que ficar estudando tecnologia. Por quê? Você estudou uma coisa hoje, amanhã isso já é passado. Não existe mais aquilo ali. Já tem outros métodos. Para quem pretende ser técnico de informática, são muitas as possibilidades de atuação. Como suporte técnico, desenvolvimento, criação de sites, configuração de redes de computadores, projetos em computação gráfica, organização de bancos de dados, entre outras. É importante que o profissional também não pare de se atualizar. Ele pode optar, não tem uma especialidade. Ele pode optar, então, por ingressar no ensino superior. E aí ele pode fazer sistema de computadores, redes. Ele pode fazer engenharia. Enfim, há uma infinidade de opções que ele pode, né? De acordo com a sua afinidade. E continuar, então, nessa área de informática. E até, quem sabe, escolher a parte acadêmica, para ser professor, né? E ser realmente um profissional brilhante. E nós lembramos que você pode interagir também aqui com o Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar pelo nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E assim você faz parte da produção aqui do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição o Índice de Desenvolvimento Humano diminuiu no estado do Pará. E no bate-papo musical de hoje, a cantora Ana Mel. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre solidariedade. A manutenção de espaços que atendem projetos sociais passa por dificuldades diante da crise que atinge o Brasil. Um desses lugares é a creche Lar Cordeirinho de Deus, que aqui em Belém cuida em tempo integral de crianças vindas de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Onde há alegria tem criança. Elas são cheias de energia e gastam na brincadeira. Depois é só recarregar com um sorriso bem gostoso. Aqui esses pequenos recebem amor, carinho, atenção e algo bem importante para eles. Estela, o que você mais gosta de fazer aqui na creche? Eu gosto de comer. Manoel, o que você mais gosta de fazer aqui? De comer. Essa é a creche Lar Cordeirinho de Deus, que existe há mais de 10 anos. Ela nasceu, a creche, em 2005, mais ou menos, na necessidade de uma demanda da sociedade que não foi, que não tinha como ser absorvida pela questão educacional do município. E essa demanda é a que a gente tenta trabalhar, que não consegue estar inserida em nenhum tipo de instituição social, de educação e que está fora da escola. Aqui ficam crianças de 0 a 10 anos. Um público diferenciado. É a parte da sociedade que está na linha da pobreza e da extrema pobreza. As pessoas que são inseridas no Bolsa Família, famílias pertencentes a mães que trabalham e que ganham até um salário mínimo, famílias de rua, crianças que pertencem a famílias de drogaditos, de egressos. Essa faixa etária, aliás, essa faixa da sociedade que realmente tem uma dificuldade de inclusão. A creche nasceu a partir de um projeto social em 2005, que começou pequeno, mas foi crescendo e ganhando forma. Hoje existe um prédio que atende 243 crianças em situação de pobreza e extrema pobreza. A demanda aumentou e as dificuldades também. Olha, os nossos principais desafios é a manutenção do prédio, é a manutenção dos funcionários, porque a gente tem um convênio com o órgão público, mas que não suple todas as nossas necessidades. É alimentação, é material pedagógico, enfim, são uma série de situações que a gente precisa estar sanando mensalmente de despesas correntes, e que a gente tem que estar correndo atrás quase que diariamente de parceria. Se vocês não conseguirem atender essa necessidade, o que acontece? Olha, a gente, às vezes, tem que parar as aulas, às vezes a gente tem que, os funcionários reclamam da questão do atraso do salário, a gente tem que estar correndo atrás de parceiros momentâneos, ligando para os nossos parceiros para cobrir algum tipo de despesa, que a gente não está conseguindo cobrir, por exemplo, mensalmente. Trabalhadores do Hospital Universitário João de Barros Barreto, aqui em Belém, paralisam as atividades hoje. Eles aderiram ao Dia Nacional de Greves em paralisações contra a PEC 55, que congela os recursos contra as contrarreformas da Previdência e Trabalhista. E, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior, aqui no Estado do Pará, entre outras pautas locais, estão à volta da alimentação aos trabalhadores e acompanhantes, a garantia de emprego para os trabalhadores da Fundação de Amparo ao desenvolvimento da pesquisa, melhores condições de trabalho, mais investimento para o hospital e revogação do contrato da Universidade Federal do Pará com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Um levantamento realizado pelo Programa da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento revelou que, entre os anos de 2011 e 2014, o índice de desenvolvimento humano diminuiu aqui no Estado do Pará. Segundo a análise, o Estado ocupa o segundo lugar no ranking das localidades com os menores índices de desenvolvimento humano do país, com 0,675 pontos, ficando atrás apenas de Alagoas, com 0,667. O estudo é realizado a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e revela ainda que, a nível nacional, apesar da renda salarial dos brasileiros ter crescido, os números de longevidade e educação não cresceram na mesma proporção. Já no Estado do Pará, tanto a renda domiciliar quanto a educação apresentaram baixos índices, ficando a renda com valor médio de R$ 469,00 por indivíduo e a educação com 0,592 pontos. A capital do Amapá recebe a 13ª edição do Festival Imagem e Movimento com mostras gratuitas de produções audiovisuais amapaenses e nacionais. A programação acontece dos dias 4 a 10 de dezembro. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o Festival Imagem e Movimento já existe desde 2004 e desde então já percorreu mais da metade dos municípios amapaenses, levando mostras de filmes e cursos de audiovisual. Neste ano, a 13ª edição inicia no próximo dia 4 de dezembro, com a tradicional mostra de filmes na Fortaleza São José, em Macapá. E continua na capital amapaense até o dia 10 de dezembro, com debates, exibições de filmes em locais públicos e também premiação. Todo o evento é gratuito. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima é de 34. Em Macapá, o dia ficará nublado com possibilidade de chuva durante a tarde. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima é de 34. E em São Caetano de Odivelas, no nordeste do estado, a previsão é de clima estável ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima é de 32. Neste sábado acontece um mutirão de saúde e cidadania que oferece serviços gratuitos à população. A meta é atender cerca de 500 pessoas. A ação é uma parceria de uma instituição filantrópica com diversos hospitais públicos aqui do estado do Pará. Durante a ação serão realizados atendimentos médicos e encaminhamentos dependendo do caso. O usuário deve apresentar os seus documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Quem não tiver o cartão do SUS terá a oportunidade de tirá-lo também no mutirão. Carolina Guimarães para o Nazara Notícias. E o mutirão acontece na Escola de Aplicação da UFPA, o antigo NPI, na Avenida Perimetral de 8 às 13 horas. E agora vamos falar de educação. Já estão disponíveis os cartões de confirmação para os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio que farão a segunda aplicação da prova nos dias 3 e 4 de dezembro. A consulta deve ser feita no site do INEP através do endereço enem.inep.gov.br barra participante. Lá os alunos poderão ter acesso aos locais em que irão realizar a segunda edição do Exame Nacional do Ensino Médio. No estado do Pará, 7.950 estudantes devem realizar a nova aplicação da prova, o que equivale a quase 2% do total de inscritos no estado. A nível nacional são 3,21% do total. É válido lembrar que a prova é restrita àqueles alunos que não realizaram a prova regular do Enem devido à ocupação das escolas contra a PEC 55, que congela os gastos públicos por 20 anos. E agora nós vamos falar do clima natalino. Na noite de ontem, a Catedral de Belém e a Escola Cantorum realizaram a 18ª Mostra de Corais. Este ano participaram da Mostra os Corais da Fundação Carlos Gomes, Vozes da Amazônia, Angelorum, Som da Palavra, o Madrigal do Ministério Público, da Fundação Cultural do Pará e a Escola Cantorum. Sob a regência do maestro Eduardo Nascimento, o evento apresentou ao público o canto sacro litúrgico. E nesta 18ª edição, a mostra fez uma homenagem ao Ano da Misericórdia e ao Congresso Eucarístico Nacional, realizado em agosto, na capital paraense. E agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana. Neste sábado, a partir das 7 horas da noite, o público pode conferir a exibição de uma série de videoclipes e filmes paraenses. Entre eles, a Batalha de São Braz e o centenário Mestre Verequete. A programação, que faz parte da Mostra de Cinema da Amazônia, ocorre na Praça do Carmo e tem entrada franca. Neste sábado, também, o Curro Velho abre as portas para a Companhia Suspensa, de Minas Gerais. O grupo traz a Belém o espetáculo Margem. Serão duas sessões, a primeira às 4 horas da tarde e a segunda às 6 horas. A entrada é franca. E para quem quer ouvir boa música, a 4ª edição do projeto Estação Cultura, leva ao mercado de São Braz, neste sábado, sete atrações paraenses. São diversos gêneros, como carimbó, hip-hop, guitarrada e música eletrônica. A sequência de show começa às 5 horas da tarde, na Praça do Mercado. A entrada é franca. E no Bate-Papo Musical de hoje, você vai conhecer o trabalho da cantora Ana Mel. Com mais de 20 anos de estrada, a intérprete está lançando o seu primeiro DVD, que celebrou seus 25 anos de carreira musical. Marcos, a Ana Mel já tem quase 27 anos de carreira. E hoje, ela é uma das grandes representantes da música popular paraense e brasileira. Mas nem sempre foi assim. Ela começou com o canto coral, né, Ana? Conta para a gente sobre essa tua trajetória na música para chegar a esses 27 anos. Tudo bem, gente. Foi um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história. Realmente, eu comecei a ter esse gosto para a música através do canto coral, né? Eu me lembro que eu tinha 16 anos e a minha mãe, Maria Orminda, me convidou para cantar no coral do INPS na época. E eu, garota, fiquei encantada. E até hoje, eu estou apaixonada por este segmento do canto coral. E eu atribuo a minha experiência, né, de canto ao canto coral. Hoje, eu sou coralista também de um coral da instituição onde eu trabalho, na Previdência Social, que chama Canto Coral. Mas, paralelo a isso, eu trabalho com música, né? Sou intérprete há 27 anos. Tive a alegria e a felicidade de lançar meu primeiro CD solo, chamado Cheiro do Pará. Foi em 2012, no Teatro Margarida Esquivazapa. E que isso está rendendo, assim, bastante alegria, né? Com esta gravação, nós lançamos o DVD 25 anos, que com muito esforço, com muita parceria, através da captação coletiva, do site Eu Patrocino, amigos e fãs, nós conseguimos fazer esse show que aconteceu agora, no dia 22 de novembro, no Teatro Gasômetro. Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia Que insistimos no dia Eu vejo a vida mais clara e falta Refleta de toda satisfação Que se tem direito Do firmamento ao chão Eu quero crer no amor Uma boa Que isso valha pra qualquer pessoa Ana, me fala um pouco sobre essa parceria, esse apoio coletivo. É muito legal essa ideia de financiamento, de todo mundo te ajudar e fazer parte, né? Te ajudar a produzir um trabalho desse. Conta pra gente o que representa pra ti contar com o apoio de tanta gente pra poder tornar realidade esse projeto. Mayra, de fato, a gente não faz as coisas só, né? A gente precisa de pessoas, de gente que acredita no teu trabalho, que aposta no teu sucesso, no teu talento. Na atual conjuntura que a gente vive, política, a gente conta com alternativas, né? E uma dessas alternativas, eu conheci o site Eu Patrocino, né? Através do Mauro, Eu Patrocino. Nós conseguimos ter uma captação coletiva, né? Infelizmente, não chegamos à sua totalidade. Mas o que nós conseguimos arrecadar contribuiu bastante, positivamente, pra realização desse espetáculo. E os fãs, os amigos, que adquiriram os combos, né? Os ingressos e os DVDs também contribuíram bastante com isso. E quero dizer pras pessoas ficarem tranquilas que no dia 30 de novembro os DVDs estarão entregues a todos os nossos amigos colaboradores. E quem quiser conhecer esse trabalho, esse projeto, como pode ter acesso ao DVD 25 anos e o que pode encontrar lá? Tá. A gente vai contar novamente com parceiros, né, Mayra? A gente não consegue fazer nada sem parceria. Então, a gente vai entrar em contato com as lojas na Figueiredo, onde estão meus CDs Cheiro do Pará, pra gente poder somar com os DVDs Show 25 anos, né? E logo, logo, galera, vocês vão poder estar lá e adquirir esse novo produto. Tá certo, Ana. Agora, uma curiosidade. De onde vem esse nome Anamel? Ah, todo mundo iria saber, né? Olha só. Na década de 80, o pessoal que é oitentista vai lembrar da boate Shop House, que fica ali no entroncamento. Hoje é outro espaço onde faz festas, eventos, né? E lá a gente ia assistir um amigo chamado China, o Edilson Moreno também, que tocava na banda. Eu era fã deles, até hoje eu sou fã deles. E a gente ia lá. Um belo dia eu estive lá, e aí eu tive um espaço pra dar aquela canja. E aí, depois que eu terminei de cantar, o Edilson Moreno falou assim, poxa, que voz doce, que voz de mel. Como é teu nome? Ana. Ana Mel. Aí, demos a sacada. Então, obrigada, Edilson, por esta dica. E a gente tá com Ana Mel, já há 27 anos. Ficarás, tem que ir, diante do mistério que há. Nessa nossa vida humana, vai crescer mais que o ar. Vai voar, vai voar, mas que se não nasce. Vai sorrir, tu revelado, fruto da emoção na boca. Tá certo, Ana. Muito obrigada por conversar conosco. A gente fica, então, na expectativa, né, de poder assistir junto com todo mundo esse DVD que marca os 25 anos da tua carreira. Com certeza, é uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento tão especial pra nós, né. Quem trabalha com música, com arte, tem que compartilhar com as pessoas que te dão valor, que te acreditam no teu trabalho e que, sem o público, a você público, essa nossa alegria, esse nosso trabalho dedicado a você. Muito obrigada. Obrigada, Fundação Nazaré. Obrigada, Mayra. Obrigada, Cinegrafista. E a todos que nos ouvem neste momento. Obrigada, Ana. A gente que agradece mais uma vez. Então, é isso. Logo mais estará à venda o DVD 25 anos, que foi gravado em 2014, lançado agora no último dia 22 aqui no Teatro Gasômetro, no Parque da Residência. E logo estará disponível pra todo mundo conhecer um pouco mais sobre esse trabalho já de 27 anos da Ana. O Nazaré Notícias fica por aqui e até a próxima. De quem tu é amarrado, e o mundo é um, é loca, e me acorda e vem, olha, que o sal não tarda e levanta. Vem. Vem. Vem.